1, 2, 3, 4 Papi 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 No maltrates a la mami Porque la mami te quiere No le pegues a la mami, papi No, 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 no Papi No maltrates a la mami Porque la mami te quiere, papi No le pegues a la mami ¿Dónde te vas después de trabajar? Porque salís y a casa no venís Al regresar a la mami me atratas Porque ya te reprocha la obra que sigas La otra mujer cambió tu corazón Dímelo a mí que yo soy un razón Decirle ya, te quedas o te vas Porque yo no soporto percibir a mi mamá No, 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 no Papi No maltrates a la mami Porque la mami te quiere No le pegues a la mami, papi No, 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 no Papi No maltrates a la mami Porque la mami te quiere, papi No maltrates a la mami No maltrates a la mami No— No, 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 no Papi, não me atrapes a mamãe Porque a mamãe te quer Não me atrapes a mamãe, papi Não me atrapes a mamãe Porque a mamãe te quer Não me atrapes a mamãe Eu sei que sos Mi padre e muito paz Eu sei que ayer Que sonhos a futuro Mas o meu lugar de hoje não tem paz Que um dia prometiste jurar Por me arrancar Se tu me queres Como te quiero yo Papi, não me atrapes de novo No quero ser Que te me va a levantar La mano algum dia Porque vos sos mi papá Papi, não me atrapes a mamãe Porque a mamãe te quer No me atrapes a mamãe Papi, não me atrapes a mamãe Papi, não me atrapes a mamãe Porque a mamãe te quer Não me atrapes a mamãe Não me atrapes a mamãe Não me atrapes a mamãe E não me atrapes a mamãe E no hip hop Não me atrapes a mamãe E não me atrapes a mamãe